SPTV Primeira Edição Oferecimento Casquinha Gigante 5 minutos fora da geladeira É da Glico Olá, que bom estarmos juntos uma vez Estamos de volta com o SPTV Ao vivo Segunda-feira 11 de dezembro de 2018 De louvor e adoração diante do trono Jujuba TV Enaldo 80 anos O Jornal do Sacercom Trazendo a arca e toque no altar Eu vou gravar também Fala galera Primeiro vídeo no canal Que isso porra Que isso porra O meu encontro com Jesus foi aos 8 anos de idade Logo quando os meus pais se converteram E foi muito lindo Porque eu pude ver essa transformação toda na minha casa Na minha família Quando os meus pais começaram a igreja E realmente a vida da gente se transformou E desde essa época Dos 8 anos de idade Já surgiu essa vontade De cantar No coral das crianças Depois com os adolescentes Com os jovens E foi assim que tudo começou Você é um toque Oh yeah That's pretty good Do the flying thing he does Do it Do it Do it To infinity And your mom That's not right You sure? No that's not right I'm pretty sure that's it No 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 let me show you To insanity And a blonde What are you even That's how it goes Saying That's how it goes To immunity And respond To indecency And To infrequently Hey hey guys You got it all wrong It's to infinity And beyond That's the stupidest thing I've heard You can't go to infinity dummy This is impossible To infinity dummy To the beyond Marmota Opaim Chega aí man Nicolas Trola o maconheiro Com a música do Broerd Mano Caraca Meu Deus Ah mano Será que eu faço? Fazer Se pediu Tem que fazer ué Então Vamos nessa Gente a gente chegou aqui na praça Mas aqui a praça Parece que tem um cara ali fumando Chegando demais Opa Tava acabando de estar aqui Então muito obrigado É nóis Valeu Falou A partir de hoje Tem diante do trono Forró Jujuba Renaldinho Game Show Atila Kenny Jay Brenner Mariano Luan Santana Luxo Júnior Toy Story Daniel Dial E TV Enaldo 90 anos O Jornal do Sacercom Trazendo a Arca e Toque no Altar O SPTV fica por aqui Você acompanha o Festival do SPTV Boa tarde Até amanhã A TJa O Zoin Oending Assemo Ali o A O A O A Legenda Adriana Zanotto